Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar um menu no seu site WordPress. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar, e ao clicar será aberto a página de temas. Então iremos novamente no lado da esquerda, e agora em aparência abriu um novo submenu, e nós vamos na opção menus. Então basta clicar. Ao clicar será aberto a página de menus do seu WordPress. E aqui caso você utilize algum template, algum tema personalizável, ele já pode ter algum menu criado. Se você utilizar o WordPress não vai mostrar nenhum menu. Porém se você tiver algum tema, por exemplo, como eu tenho, ele já vai ter alguns menus criados. Então aqui na opção de menu vai ter a opção editar menu, e a opção selecionar o menu pra editar. E você pode selecionar os menus disponíveis. Então caso você já tenha um menu, você consegue editar clicando no menu e opção selecionar. Ou você pode criar um novo menu, que é o que eu vou fazer aqui. Vou vir em criar um novo menu. E com isso vai a opção de estrutura do menu, e ele vai pedir o nome do menu. E aqui você vai colocar o nome desejado. Ele é apenas um nome de identificação, então você pode colocar o nome que quiser. Vou colocar como menu principal, que vai ser o meu novo menu principal. Então vai ficar esse nome. E você pode escolher os campos onde esse menu vai ficar ativo. Então cada tema vai ter as posições onde você pode colocar o menu. Aqui no meu tema, que é o tema Astra, tem diversas opções. Então o seu menu pode ficar no local do menu principal, no menu secundário, o menu de off canvas, o menu da conta conectada, o menu do rodapé. Então tem várias opções. Eu vou selecionar o menu principal. E aqui você pode ver que atualmente definido como o My Menu, que é o que já vinha no meu tema. E ele vai tirar esse menu que estava anteriormente e vai colocar o meu novo. Então eu vou selecionar e posso vir no lado da direita e criar menu. Prontinho, agora o menu foi criado. E na opção selecionar o menu, ele já vai mostrar os menus que eu tenho. Com isso, no menu que eu estou editando, agora basta adicionar as páginas que você quer colocar. Aqui no lado da esquerda vai mostrar tudo que você pode adicionar no seu menu. Então você pode adicionar páginas, então todas as páginas que tem criado. Tem a opção de mais recentes, ver todas as páginas e pesquisar. Então você consegue pesquisar a página que você quer. E aqui ele vai mostrar a página, então se você tiver muitas páginas é bom pesquisar. Vai ter a opção de posts, então todas as postagens que você criar você consegue colocar no menu também. A opção de links personalizados. Aqui você consegue colocar links fora do seu site. Então não precisa estar dentro do seu site, exatamente. Você pode colocar um link de qualquer lugar da internet. Ele vai colocar no menu. A opção de categorias. Então aqui seria a categoria dos blogs. E o endpoints do e-commerce. Então aqui você utiliza o e-commerce para a loja virtual. Se você utilizar vai ter a opção de pedidos que você pode colocar. De downloads, detalhes da conta, logout, senha perdida. Então você consegue adicionar no menu também. Então o que nós vamos começar a fazer é adicionar as páginas. A primeira página que eu vou colocar vai ser o início. Então para colocar basta selecionar as páginas que você quer colocar. Você consegue selecionar várias de uma vez só. E clicar no botão adicionar ao menu. Então eu cliquei e selecionei só uma. E ele então adicionar ao menu. Então vai aparecer aqui que foi adicionado ao menu. Se você clicar nele vai expandir. E você consegue alterar o rótulo de navegação. Então o rótulo é como vai estar escrito no seu menu. E você consegue alterar para o nome desejado. Independente da página que seja. E o que você vai fazer é selecionar todas as páginas que você quer colocar no seu menu. Então eu vou selecionar por exemplo a página sobre nós. A página contácte. Vou adicionar ao menu. E você pode organizar a posição. Então o que vem em cima vai ficar mais para a esquerda. E o que vai vindo depois vai ficar mais para a direita. Então você consegue alterar as páginas. Você consegue criar submenu. Então por exemplo eu quero criar um menu. Que ao passar o mouse em cima de início. Ele vai abrir um novo menu. Você simplesmente vai segurar a opção que você quer. E arrastar para a direita. E ele vai ficar então com o espaço. Antes da caixinha do menu. Então aqui vai ter a opção início. E vai ter um espaço embaixo. Então quer dizer que a página sobre nós está no menu de início. Você pode arrastar de volta para a esquerda. Nesse caso eu vou criar um menu fictício. Que eu ainda não tenho todas as páginas que ficariam no menu criadas. Então o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em links personalizados. E vou colocar aqui na opção URL. Você pode colocar o link que quiser. Eu quero um link que ele vai ficar apenas de monstruário. Ele não vai levar para lugar nenhum. Então eu vou clicar a botar como apenas hashtag. Então vai ficar hashtag. E o texto do link vai chamar produtos. Então vou ficar o URL. O jogo da velha. O hashtag. Ele vai levar apenas para a página. Então independente da página que você está no site. Se clicar no botão que está escrito hashtag. Então jogo da velha. Ele não vai levar para lugar nenhum. Então eu vou fazer isso. E botar um texto do link como produtos. Vou adicionar um menu. E aqui eu vou colocar na segunda opção. E aqui na minha loja tem diversas categorias do e-commerce. Por exemplo. Então as categorias são acessórios. Homem. E moletom. E eu quero adicionar essas categorias. Nesse caso aqui o menu. Ele não me dá a opção de categorias do e-commerce. Então é de outras páginas que não está aqui. Então o que eu vou fazer é simplesmente vir na página que eu quero. Vou copiar o URL dela. E vou vir aqui e fazer o mesmo procedimento em links personalizados. O URL. Vou colocar o link da página que eu quero. Mesmo que seja do meu site. E texto do link. E vou colocar o que eu quero. Então eu vou colocar o texto como acessórios. Vou adicionar o menu. E aqui é o menu que eu vou fazer. Arrastar até a opção de produtos. E colocar ele como um submenu. Então aqui ele vai ficar acessórios. E ele já diz que é um subitem. Eu vou fazer o mesmo procedimento com os outros. Categorias. Vou selecionar a opção de homem. Botar no campo URL. Digitar a palavra homens. Adicionar ao menu. E colocar como submenu de produtos. Então eu vou colocar logo abaixo de acessórios. Com um pouquinho para a direita. Então ele vai criar o submenu. E a mesma coisa para moletom. Vou colocar na URL. E digitar moletons. E agora eu vou adicionar ao menu. E ao adicionar. Com isso agora ele já criou o menu. Então aqui tem a página início. Depois vai ter a opção produtos. Que o produtos vai ter um submenu. Depois o botão sobre nós. E contate-nos. E aqui caso você quiser. Você consegue criar mais submenus de submenus. Então basta arrastar para a direita. E você consegue criar vários submenus. Então ao colocar na opção produtos. Vai aparecer a opção acessórios. Que dentro dela vai ter homens. Que dentro vai ter moletom. E sobre nós. E assim vai. E você consegue criar então uma hierarquia. De submenu. Porém se eu deixar todos alinhados. Vai ficar todos subitens. Submenus de produtos. E aqui você pode colocar a página que quiser. A categoria que quiser. Então dependendo do seu site. Você pode ter muito mais páginas. Se você tiver uma ordem. Você pode colocar mais produtos. Pode fazer como você preferir. E depois de personalizar todo. O menu basta você vir no lado da direita. E clicar em salvar. E agora ao salvar. Ele foi colocado na opção que você selecionou. Então eu selecionei o menu principal. Ele foi para o menu principal. Você consegue selecionar mais lugares. Então você pode colocar o mesmo menu. Em lugares diferentes. Ou caso você queira colocar esse menu. Em outra opção ainda. Você consegue usar o WhiteJet. Para utilizar. Agora se eu abrir o meu site. Vai aparecer então o menu que eu criei. Como eu coloquei na opção de menu principal. Ele já apareceu aqui no campo menu principal. Então vai aparecer a opção início. Vai aparecer os produtos. Então vai aparecer o submenu que eu informei. E os botões que eu coloquei. E se eu adicionar várias opções. Vai aparecer tudo aqui. E os submenus também vão funcionar corretamente. Conforme você configurou lá no seu WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau. Obrigado.